Miranda Cosgrove e o astro de futebol americano, Rob Gronkowski, vão apresentar o Kids' Choice Awards 2022. Uma noite cheia de surpresas. Com uma apresentação épica de Kid Curry, você não vai querer perder. É o seu mundo. A gente só melecou de slime. Kids' Choice Awards 2022, próxima terça, 7 da noite. Nick, 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 Nickelodeon. Tchau, tchau.